Música Bom, nós mostramos recentemente uma reportagem sobre curso para a criação de serpentes no RIC Rural. Nessa semana, nós conversamos mais uma vez com um organizador desse curso, que chamou a atenção de muitos produtores rurais. Vejam só. Bom, Marcos, nós falamos aqui no RIC Rural sobre criação de serpentes em sítio. Até na época foi falado que esse produto vale cinco vezes mais que ouro. Muita procura no site do programa, muita gente nos telefonando, querendo saber mais informações. Agora, eu pergunto para você, tem pessoas já no Paraná, tem produtores que já estão adiantados e já providenciando o serpentes na propriedade? Realmente, teve muita procura. Já tem produtores entrando no Ibama com o processo para obter autorização do Ibama. Então, está caminhando bem e, graças a Deus, tendo bastante procura, provavelmente teremos bastante veneno. Agora, não só veneno, que o pessoal pergunta que eles perderam alguns cursos. As pessoas estão querendo saber aonde mais vai ter curso, se você tem alguma coisa programada. Exatamente. Quem perdeu o curso em Londrina ou em Maringá, pode fazer o curso na cidade de Colombo, que é dia 21, Ponta Grossa, faremos curso lá também, na cidade de Bandeirantes, Cascavel, Pinhais, Apucarana e Arapongas. Marcos, é um negócio garantido? O produtor que entrar nesse segmento, ele vai ter a segurança de que ele vai ter esse rendimento de cinco vezes mais que o ouro? Realmente, é um negócio garantido. Não depende apenas da nossa empresa. Temos parceria com mais quatro laboratórios que também compram veneno, fazem um contrato por R$ 300,00 cada grama do veneno. Aqui eu estou com um... você está me mostrando? Fiquei com essa amostra de veneno aqui. É um veneno desidratado. O produtor também tem que fazer esse procedimento? Desidratar o veneno da cobra? Precisa desidratar com uma máquina de sucção. A máquina custa barato, de R$ 80,00 a R$ 100,00, então não é difícil desidratar. Esse veneno o que é? É o veneno de coral. Temos aí 10 gramas, R$ 70 mil nesse frasco. E ele entrega dessa forma para a empresa que vai coletar? Exatamente. Ele é entregue seco, né? E aí já vai para a Alemanha, Estados Unidos ou Japão. E está faltando muito veneno de cobra? Falta veneno de cobra porque é feito remédio para pressão alta e derrame e esses remédios só tem na Alemanha ou nos Estados Unidos. Então falta matéria-prima para o fabrico desses medicamentos. Se você quiser entrar em contato com a gente, anote aí o endereço. RIC Rural, Caixa Postal 2097, o CEP 87 011 970.